O Conselho Municipal do Idoso realizou a panfletagem na área central de Poços de Caldas e utilizou faixa em alusão ao dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Esse dia é importante para a gente estar lembrando, estar divulgando para a sociedade a importância do cuidado da pessoa idosa, estar divulgando os canais também de possíveis denúncias, então assim, para a gente poder evitar, o que a gente quer na verdade é poder estar divulgando para a sociedade para a gente poder evitar qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. O objetivo dessa ação é despertar a conscientização para evitar a violência contra a população idosa e todo tipo de violência é crime. Também tem o objetivo de divulgar o Disque 100, que é um canal importante de denúncias. Essa ação a gente já fez ano passado e repetimos esse ano. É sempre bom conscientizar a população do grande número de violência que o idoso está sendo exposto. Muita gente pensa assim, olha, só a violência física, ela choca, mas existe outro tipo de violência psicológica, financeira, emocional, medicamentosa, uma série de outras. Então esse tipo de abordagem que a gente faz com a população está conscientizando isso e divulgando principalmente o Disque 100. É o canal de denúncias que o idoso, a familiar ou qualquer um de nós pode usar o Disque 100. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado anualmente em 15 de junho, foi instituído em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra Idosos. Eu acho interessante e importante um movimento como esse aqui, né? Porque é muito pouco difundido, não difundido, mas assim, muito pouco se sabe de violência contra os idosos, né? Muitos deles se omitem, preferem não denunciar, né? Então um movimento como esse aqui é importante, porque são vários tipos de violência, violência, não só a violência física, mas a da discriminação, é um movimento que tem que ser não somente no dia de hoje, como na data de hoje, mas sempre, né? Em Poços de Caldas, através da Secretaria de Promoção Social, existe uma série de serviços com o objetivo de garantir os direitos e respeito com a população idosa. O nosso Centro Dia do Idoso, em parceria com uma instituição, junto à Secretaria, também as questões de quando há os direitos violados, né? A partir do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o núcleo do idoso faz todo o acompanhamento, até chegar aos momentos quando há necessidade de acolhimento deste idoso num serviço de acolhimento institucional, que são os conhecidos como asilos, mas as instituições de longa permanência, onde lá eles têm um trabalho completo, não só psicossocial, como também de saúde, enfim, né? E, para além disso, é logicamente o Conselho Municipal do Idoso, que é um grande parceiro, um conselho que faz um trabalho magnífico, né? Teve uma ressignificância de toda a política para o idoso no município de Poços de Caldas, a ponto de, inclusive, ser o conselho que mais teve destinações, no ano de 2021, do Imposto de Renda Solidário para o Fundo do Idoso. Então, isso só mostra a grandeza e a importância que esse conselho tem para a execução da política pública. Obrigado. Obrigado.